O que fazem aqui? O que fazem aqui? Vicente, se acalme, por favor. Eu só quero que diga tudo o que sabe sobre a sua irmã. Por que você mentiu para mim? Por que você me enganou? Por que você enganou a todos? Vicente, onde está a Carolina? Me responda! Você quer saber onde está a Carolina? Vá procurá-la no inferno. A Carolina está morta. Isso não é verdade. A minha mãe não se tornou. Amor, Nico, se acalme. Para mim, ela está. A sua mãe morreu como minha irmã no dia em que ela ficou do lado da Lisa. É isso que eu quis dizer, Nicolás. Você está bebendo. Tem consciência do que acabou de dizer? Não é da sua conta se eu estou bebendo ou não. Eu estou na minha casa e aqui eu faço o que eu tiver vontade, entendeu? É, mas você vai me escutar. Vai, vai, vai. Não pode ser mais, vai. Por favor. Me diga onde está a minha esposa. Me diga. Me solte e não encoste em mim. Você vem até aqui me acusar. Me acusar de quê? Sou eu que devia acusar você, imbecil. É, do quê? O que você fez com a minha irmã? Eu não fiz nada com a Carolina, eu não fiz nada. O que você fez com a minha irmã para ela fugir de você? A Carolina não fugiu. Ah, não fugiu. Por que ela está com outro homem? Vocês não eram uma família feliz, um exemplo de casamento e não sei o quê? O que está escondendo? O que você fez com a minha irmã para ela fugir com outro? O que você fez com a minha irmã para ela fugir de você? Eu preciso que você assine a autorização. Agora precisa de mim. A questão é que o médico pede que seja a mulher do paciente, que autorize a transferência. E como a tal da Carolina continua desaparecida, só resta a você.